A comunidade de Carriçal, a 40 km da cidade de Ribeira Brava, vai passar a ter energia elétrica 24 horas por dia. É a primeira comunidade a ter energia elétrica 100% renovável. Uma equipa da TCV, Odair Santos e Gabriel Freitas, estiveram na zona a acompanhar os trabalhos finais da instalação da Central Fotovoltaica de Carriçal. O projeto de energia elétrica 100% renovável para a zona de Carriçal está na fase final de instalação. Um programa que já tem quadranos e tem à frente a Câmara Municipal de Ribeira Brava, que numa parceria com várias instituições, mobilizou os 19 mil contos necessários para a implementação da Central Fotovoltaica, a rede elétrica e os candeiros que vão passar a iluminar a zona de Carriçal em São Ninglau, com cerca de 200 pessoas distribuídas em 50 famílias. Vão ter energia pelo sistema pré-pago, ou seja, com contadores pré-pagos e que irão comprar antecipadamente a sua energia e dessa forma também giri-la de modo a não ultrapassar as suas capacidades financeiras. E tudo isso também estará dentro do projeto de melhor utilização da energia e toda a população já está ciente disso. E pensamos que nos próximos dias teremos já capacidade para fornecer, testar esse sistema e começar a fornecer energia. Esperamos que pelo Natal e o Ano Novo tenham essa grande prenda. A empresa Águas de Ponta Preta, que trabalha na instalação do projeto de energia elétrica 100% renovável para a zona de Carriçal, garante que antes do Natal a comunidade vai ter energia limpa. Tudo indica que o prazo vai ser cumprido até o dia vindo, o dia de inauguração. Este projeto, apesar de ter a rede, a Central Fotovoltaica, foi feita uma rede nova de distribuição. Temos projetores LED de 30 watts, aqui vai ser com a animação pública com 15 projetores LED de 30 watts e futuramente pode ser ampliada. Neste momento, tendo em conta do orçamento, tivemos que minimizar um pouco o gasto em algumas coisas. Mas as pessoas aqui, vamos tentar também que as pessoas incutem a política de terem de poupança de energia, para ter uma eficiência energética, porque estes projetos, com eficiência energética, é que se consegue ter maior rendimento deste tipo de projeto. A população de Carriçal, que vive até agora sem energia elétrica, acredita-se que quando a energia elétrica e limpa estiver em pleno, vai permitir o aparecimento de novas atividades económicas, como o turismo e intensificação e crescimento do setor das pescas, principal atividade da população. Como Carriçal é uma zona que não tem energia, penso que a energia trará grande vantagem, principalmente para as pessoas que trabalham na área da pesca, que poderão trazer o seu peixe de mar, por exemplo, conservá-lo, não poderá estragar. Também que, a nível da escola, temos uma energia e podemos trabalhar melhor com os alunos, podemos ver uma rádio, uma televisão, uma forma melhor de incentivar os alunos na escola. Também a nível de, por exemplo, poderá aparecer uma barbaria, poderá aparecer, por exemplo, outra infraestrutura de melhor qualidade por causa da luz, porque a luz é o motor de desenvolvimento de uma comunidade. Cada painel solar tem capacidade para 250 watts, perfazendo um total de 22 kW de ponta. A central fotovoltaica de Carriçal está a ser equipada com inversores e baterias que acumulam energia solar. Carriçal, na ilha de São Ninglau, vai ter energia 100% renovável a partir do dia 20 de dezembro. Com esses painéis, são no total 88. Com a imagem da Gabriel Freitas, Odair Santos, TCV, em Carriçal, na ilha de São Ninglau.